O jogador Maicon Cisenando, da Inter de Milão, está vivendo um bom momento na sua carreira, sendo disputado por grandes clubes europeus. O atleta, que é natural de Novo Hamburgo, mudou-se para Criciúma com 4 anos de idade, onde começou a jogar futebol. Há 9 anos atuando na Europa, o jogador costuma sempre aproveitar as férias no Brasil. Revê os amigos, revê os familiares, está sendo super bacana. Acho que eu nunca tinha tido um tempo tão grande assim de férias, para ver todo mundo, e dessa vez deu tudo certo, só que agora já está acabando, já tem que voltar à realidade. Maicon vai ficar mais de uma semana no Brasil, tempo suficiente para visitar os amigos e a família, na cidade onde ele cresceu e deu os primeiros passos para o futebol. Depois de conquistar vários títulos com a Inter de Milão e atuar pela seleção brasileira, o jogador despertou o interesse de vários clubes europeus, entre eles está o Chelsea. A única coisa que eu posso garantir é que eu tenho um contrato com a Inter ainda, não tenho nada com outro clube. E se tiver que ir para lá, vou com muito orgulho, porque o Chelsea é uma grande equipe, o último campeão da Liga dos Campeões, então com certeza será uma troca boa, não só para mim, mas também para o clube da Inter de Milão. O jogador se considera em um bom momento, porém ainda deseja realizar um sonho. O meu maior sonho é disputar a Copa do Mundo no Brasil, e é isso que eu vou fazer até a convocação final. Eu vou lutar a cada dia de treinamento, a cada jogo que eu for disputar pela minha equipe, para votar a seleção brasileira. Aproveitando as férias em Criciúma, ele passou na Satic para rever amigos e conversar com os estudantes. Maicon distribuiu autógrafos e ficou feliz com o carinho que recebeu. Tendo reconhecimento de todo mundo, acho que isso é a coisa mais importante que tem para um atleta, você ser reconhecido por todos. Tendo reconhecimento de todo mundo, acho que isso é a coisa mais importante que tem para um atleta.